Quero ver! Coração, alguém que chamou Se o campeão se mostra na demora A força pra lutar quando já cansou O quarto é frio e a cama ainda queima De lembrar quem nela se deitou Minha história é essa, esse é o problema Fé e fogo, amor, marcas deixou Toda saída tem a sua porta O que se faz aqui se vê depois A faca é cega, mas ainda corta Quem disse o que já era Ainda não foi Estou morrendo aos poucos Esse é o peço De amar quem nunca teve Não há dor Um dia ainda volto Ao começo E aparentando as marcas Esse amor Quero ver a mãozinha pra cima, cadê? E aparentando as marcas A vida de quem mais Vou te lembrar de quem ela se leitou Minha história é essa Esse é o problema A pele foi o amor Marcas deixou E ainda há pouco Há um beijo Que apague não as marcas Que apague não as marcas E aí minha gente, alô! Esse é o Bem Brasil A gente acabou com a Fafá E a gente quer convidar uma rocadista nova Pra ajudar aqui a gente cantar Esse é o Bem Brasil É aqui, gente É o maior sucesso do disco da Fafá de Belém Que a gente participou desse bom ano Águas passadas! Eu sempre desço a mim mesma Que águas passadas não movem ruim Mas a saudade é um rio Que vive passando O primeiro caminho Quanto mais digo que odeio Mais eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração amata seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio nego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tenho de imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim depois Meu amor Sinto a sua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Sinto a sua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Todas as flores do mundo Não verei tão fundo Quanto a tua ausência Que me retalha Que me retalha Me corta Quase fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto Nas ruas E em todas as ruas E em todas as ruas Peço a sua volta Não adianta Não adianta Lutar Contra essa lembrança Mas em todas as ruas Eu não vejo ninguém E me pego Estou aqui sozinho Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Choro quando a saudade Doem e me derrubo Meu amor Sinto a sua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Quero ouvir vocês Meu amor Sinto a sua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento 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 Tudo bem Tudo bem graças a Deus Legal Ó eu sei que Você que tem composto a maioria das músicas Isso Escuta Escuta O teu barato É mais Composição Meu amor O lance é subir no palco Se apresentar Se apresentar Como é que é pra você Eu acho que uma coisa completa a outra Acho que quando você tem a felicidade de conseguir cantar aquilo que você faz Eu costumo dizer que é um orgasmo duplo quando você consegue isso Porque é muito bonito você poder passar para as pessoas aquilo que você sente Que é lógico extravasando as suas emoções através das suas composições E eu tenho a felicidade de não só cantar as minhas músicas Como também ver outros amigos intérpretes cantando as nossas músicas também Legal O pessoal também é interessante sacar que vocês chegam aí e dão um recadinho Cantam mesmo Porque tem gente que tá fazendo playback aí e não tá cantando Luciano você que faz uma segunda voz legal Você faz desde molequinho pequenininho Como é que é o barato? Não acho que a verdade não pode ser escondida né Eu comecei a cantar com 16 anos Foi através espelhado pelo Zezé Quem me ensinou a fazer segunda voz foi o Zezé de Camargo Foi quem que passou Legal Ó eu vou mostrar aqui É bom ter em casa um irmão como ele Um pai, um amigo e um professor Joia Joia É E fica mais barato né Luciano Ó Muito mais Tá aqui ó Ó a moçada aqui ó Zezé Camargo e Luciano Falou? Bom Vamos em frente O que vocês vão cantar na sequência? Vou mostrar a primeira música minha que foi sucesso como compositor em todo o Brasil Que a gente faz no nosso show Solidão Yes Vamos lá Todo dia no meu quarto eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta Mais um Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco pensando nela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solicão Solicão Quando uma luz se apaga Solicão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa De fazer amor com ela De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Todo dia do meu quarto eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta e sai Mais um dia de sufoco Mais um dia de sufoco Mais um dia de sufoco Eu vou te amar da minha janela Solicão Solicão Quando uma luz se apaga Solicão Solicão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa De fazer amor com ela Solicão Solicão Quero ouvir Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Solicão 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 E minha ruim não basta Amém De fazer amor com ela 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 Águas escuras Dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias Que matam as seres da população Águas que caem das pedras Do véu das cascadas Rontos de robão E sempre voltam tranquilas O leito dos vasos O leito dos vasos Águas de carapés Onde há da mãe d'água É misteriosa a canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar polícia ao rodão Votas de águas da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Votas de águas da chuva São tristes São lágrimas Na inovação Águas que movem No arco-íris São as mesmas almas Que encharcam no chão E sempre voltam Vintes No fundo da terra No fundo da terra Terra Planeta Água Planeta 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 O nome é da Cidinha Dom Belo. A novela tem idosos peruas e a gente que tá cantando. Eu te amo. É isso aí. Bem Brasil trazendo Zezé de Camargo e Luciano. Ô seguinte, eu queria saber quem é que faz a coreografia das backing vocals. Quem é que faz? Nós duas. Ah, isso aí. Vocês se chamam como? Eu sou a Mônica, eu sou franceli. Muito bem, muito afinadinhas. Legal, legal. A banda será apresentada já, Luciano? O pessoal... Quase no final a gente vai apresentar. Tá legal. Tá bem apoiadinho. Já conheço alguns músicos aí da banda. Muito bom. Ô gente, na sequência, vem, foge de mim, eu te amo e é o amor. É isso? E quem sou eu sem ela, é isso? É isso, a sequência? É. Tá bom. Vamos lá. A música do Chintãozinho Sonoró, que é de minha autoria, que tá fazendo um grande sucesso no Brasil inteiro. Foge de mim. A música do Chintãozinhoziatinho. Quero ouvir! No calor da nossa cama Você finge que não vê E eu morro por você Não adormece e não me ama E eu fico aqui do lado Amanheço acordado Você na mesma cama Roge de mim Faz tudo errado Me pega carinho Me deixa fofinho Me deixa amassado Roge de mim Você me afronta Sou do seu povo Estou quase novo Me cabe essa conta E eu morro por você Eu quero com você o que todo homem quer Os delírios e os apagos, o prazer de uma mulher Eu quero com você o que um amante ganha Quero seu amor mantido, seu desejo proibido Este corpo que me assanha Quero amor sem preconceito, liberado e do jeito Todo homem cambia Foge de mim, faz tudo errado Se pega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado Foge de mim, você me apronta Estou no suporo, estou azul novo E cabeça toda Foge de mim, faz tudo errado Mais um, todo bem Me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado De novo Foge de mim, faz tudo errado Estou no suporo, estou quase louco, de cabeça toda Foge de mim, faz tudo errado Se pega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado Foge de mim, você me apronta Estou no suporo, estou quase louco Estou no suporo, de cabeça toda Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Eu te amo Inesquecível Tirar do coração É impossível É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas planais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Falar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 O tempo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Eu te amo Eu te amo Quem sou eu, senhora? Começa o dia, só foi a noite, e outra vez estou sozinho nesta cama. Feito sufocado, coração magoado, muito de ciúme, louco de saudade da mulher que ando. Busco nas lembranças, momentos de prazer, páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver. Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu. Quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu, quem faz amor por ela, sou eu. Começa o dia, só foi a noite, e outra vez estou sozinho nesta cama. Feito sufocado, coração magoado, muito de ciúme, louco de saudade da mulher que ando. Busco nas lembranças, momentos de prazer, páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver. Busco nas lembranças, momentos de prazer, páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver. Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu. Quem sonha 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 por ela, sou eu. Quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu, quem morre de amor, por ela sou eu. Quem sou eu, quem sofre por ela, quem sofre por ela, quem sofre por ela, quem morre de amor, por ela sou eu. Quem sou eu, quem sofre por ela, 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 quem sofre Eu não vou negar que sou louco Sem você Eu não vou negar Sem você É uma tremenda saudade Covardia, covardia Tudo isso É uma coisinha muito importante Que fala fundo no coração de cada um de nós É o amor Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço em um céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria É meu ponto de fada Minha fantasia Fazer o presídio Pra sobreviver Sou o teu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Bem consequente Um caso confinado De se entender É o amor É você Eu acho que não iria pra ver Se me deixa assim Eu não vou pensar em você Esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida É feita pra viver Não é o amor Eu sou a base forte Da minha paixão Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço em um céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fada Minha fantasia É a base que eu decidi Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Bem consequente Um caso confinado Que me ciente É o amor É você É vitória Que eu decidi Me deixa assim Faz eu pensar em você Esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor Encontre o certo No meu coração Te lembro Toda a parte forte Da minha paixão Desde eu entender Que a vida Era você E você É o amor É o amor É o amor É a minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você Esquecer de mim E faz eu esquecer Que a vida É feita pra viver É o amor 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 É a minha cabeça E me deixa assim Obrigado por esse carinho Vai ter emoção Ajuda Foi lindo Obrigado a nossa vana Que nos dá um apoio Fernandinho O peclado número um O meu trabalho Meu querido amigo É Grande festa Obrigado pelo carinho Luiz Luiz E a guitarra O gigante O maior A turma O peclado O peclado Dois André Andando pela Na percussão Meu querido Álvaro Valeu carinho E na batera Segurando o ritmo Heitor E ajudando a gente A cantar no vocal A Moniquinha E a Fran Obrigado pelo carinho E aqui Zezete Camargo Luciano E aí Monique E a razão por isso tudo Um beijo Feche com a minha cabeça E me veja assim Olha eu pensar em você Esquerda Vai eu esquecer Que a vida tem Não dá Viver É O meu amor Vem cá Vem cá Vem cá